A polícia olof né ele ela tá na conexão o globo né dizem logo é bem bonito né né bem ele é bem legal né eu tinha uma outra versão aqui do olof tá eu tenho até uma outra versão eu vou até posso pegar aqui eu vou comprar ele no final eu vou pegar aqui tá comprar no final Ele não tem articulação Ele tem Vocês veem como ele ficou Com a pintura Então Olha a pintura aqui como ele ficou Com o tempo Então Olha aqui O tempo, a pintura aqui A Maia Loh Não sei se estava a ver o vídeo por causa do flash Mas é o Olaf Ele dá sorridente Mas é bem bonito esse Olaf Ele não tem articulação Eu vou pausar aqui Então tem o outro Olaf É quase o mesmo tamanho Só que ele está em outra pose Eu vou dizer em 100 anos Na coleção Ele está com algumas Esse Olaf aqui está com algumas manchas Eu tinha um Olaf maior Mas é muito difícil Ele estava com muito espaço E E Eu só precisei fazer o review E Mas Esse aqui Por causa da base Ele é um pouquinho maior Mas Se não fosse a base Eu acho que ele ia ser do mesmo tamanho Mas Ele tem algumas manchas Então eu consigo Eu reparei Aqui também Então Veio da pintura mesmo Então Mas Mas foi Uma coisa Não É uma Que você paga aqui 26 reais No lanche Esse aqui foi Nem comigo o lanche Foi separado Então eu paguei 26 reais Então Eu até Uma coisa Não estou com cara Não Então é For a gente Um se Um se